O vosso amor nos dá presente Me sinto um tanto sozinho O vosso amor nos dá presente 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 A linda do estrema, a linda não és a linda é. A linda do mundo se compara o mesmo é. A linda do mundo se compara o mesmo é. A linda do estrema, a natureza linda é. A linda do mundo se compara o mesmo é. A linda do mundo se compara o mesmo é. A linda do mundo se compara o mesmo é. A linda do mundo se compara o mesmo é. Amém. Amém. Amém.